Entender o processo eleitoral para votar de forma consciente. Esse é o principal objetivo do Guia do Voto, um aplicativo que estimula o exercício da cidadania por meio da divulgação de conteúdo informativo. Com ele você testa seus conhecimentos sobre política brasileira, tem acesso a informações sobre partidos e sistema eleitoral, além de curiosidades e fatos históricos que contribuem para a sua decisão na hora de votar. É possível até descobrir como seria o seu perfil político se você fosse um parlamentar. Baixe agora, cadastre-se e teste seus conhecimentos. Guia do Voto. Votar de forma consciente para transformar o Brasil é mais simples do que parece.